Fala, tropinha! Se inscreve aí no canal do Gabriel Felipe Brabão, dos clipes. Mas já, se inscreve aí no canal do Gabriel Felipe, deixa o likezão, vá, pô! Eles matam um monte de gizola... Nossa, que tal! Kidul! Chega aqui, Kidul, chega aqui! Chega aqui, chega aqui, faz pézinho pra mim! Vem logo, vem logo, vem logo! Mas como é que você subiu? Vem, pela roda! Faz pézinho, faz pézinho! Vai, mata eles! TTI1... Clipatropia! TIT1... 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 Nossa, é bom. Dá pra salvar, não? Ele tava fazendo globe-globe pra mim no lado. Se for narcótico, eu vou salvar. O logtech tem a picaquilinho. Logtech tem mesmo. Ai. Caraca, amassou. O cara que é? É o último, viado. Segura aí, não morre não, porra. É o último. É o último. Isso não é verdade, que é o primeiro do dia que eu tô leve do... Pense pra mim isso aí. Cadê os amigos, ó? Eu vendo que o jacaré foi puxado, ó. Eu vendo que o jacaré enviou o largato. E aí, tropa, bandidinha, querendo punir o esteluto. Caralho. Eu vendo que o pai puniu, né? O pai puniu, não é pouco. Caralho, vem um. O pai puniu, tem outro. O pai puniu. É, Zing. Vamos ver pra você aí, hein? Correu um casa verde aqui comigo. Não pode, não pode, não pode, não pode clicar muito. Vai pegar não, hein? Ah, beleza, viu? Ainda só eu vou meio aqui, ó. É bom que não ia dar mais porradão, que eu já dei uns quatro aqui já. Ah, tá bom que não ia dar mais porra. Então, a gente tem um aí, ó. Eu vei um. Derrubou? Vou ruxar. Eu vei dois. Entendi direito aqui, ó. Eu vei três. O louco. Sai, para aqui. Sai. Sai. ou não Gidão nós vai montar a melhor line do Free Fire Gidão Gidão eu, você e Jeúva eu, você e Jeúva meu filho, você não tá entendendo meu irmão falou que tem um cara aqui que é o mais brabo que ele tem ele tá doido pra botar ele falou, joga na minha line não sei nem o nome Rafax, tal de Rafax nós vai jogar, não, nós vai jogar tudo, né você vai jogar pro league comigo quando voltar? você vai jogar pro league quando voltar? mas tem time? uai, nós se inscreve e joga ou nós compra não é compra, não é compra, Gidão pode jogar, pô joga sim só preciso treinar, só porque e fiquei um tempo parado daí eu acho que vou prejudicar vocês, tá ligado? eu vou vender a Los, entre aspas eu vou vender a Los Grandes pro meu irmão tá ligado? porque não pode ter dois donos vou vender a Los Grandes pro meu irmão e vou criar um outro time chamado Gatos aí é o meu squad e foda-se é só isso, nada mais quem gostou da minha ideia, minha tropa? quem gostou? moçada moçada vou montar meu time, tropa montar meu time, essa semana tropa, quem quer ver eu, o Gidão, jogando campo? vou voltar a jogar campo com o Gidão ainda o Gato e o Gid o Gatão, tamo junto deixa eu jogar com esse Rafa aí e ver se ele é bom mesmo vou botar na minha live claro, claro, pode ai meu Deus ele disse que tava jogando mal o rei nunca perde essa majestade, rapaz uma vez rei, sempre rei pô, é que nem você falou mesmo, não é nem questão de você Gidão, vai tomar na moral mesmo não tem ninguém diferenciado não, mano não tem, mano, é tudo igual, é tudo a mesma peça não existe isso, tropa não é que não existe, mano tipo, no Free Fire, mano não tem, mano o Gidão sabe o que eu tô falando não é, mano o cara começa a jogar Free Fire ontem ele te mata você, viado quero ver o Gato na Pro League vai ver, vai ver vou voltar, hein, minha tropa e não vou voltar sozinho, não vai entrar eu e o Gidão eu só volto se o Gidão voltar junto, minha tropa porque eu quero alguém bom, mano o Gidão é diferenciado o Gidão é diferenciado, mano agora, esses crowdião de hoje em dia para, pô vai, nem olá, olá, olá me ajuda aqui, me ajuda aqui toma aí, ó você vai ver a ajuda você vai ver a ajuda do Rache só faltou a lockizada, ó NÃO! caraca morreram, morreram, morreram morreram, ficou arrombado ele deu, ele deu uma palada ele deu uma palada no carro quebrou o carro, viado aí não tá, ó toma aí passa o outro agora vai lá, salva ó, ó a velocidade aqui, troca, ó eu não troco, eu não troco, eu só carrego troca, troca não, troca só espera carregar e me ativar ó, calma aí, não vou trocar não, cara olha, na direita, na direita toma, agachou o Jordan tá diferente cara, olha, Jordan ó, sem scope, gato, sem scope ó, viado, pior que o Rache caga, mano olha o cara aí, ó tá cara, tá cara ó, ó tá cara ó, aí tem, ó a movimentação própria ó, ó ó ó ó vai vendo ó ó ó ó ó atira, desgrave ó ó a trapada de joysã ó ó nossa araxa, porra respeita, gato respeita, é que você ela tá atrás cara, moleque você tá diferente, mano cala a boca Cala a boca, imundo. Traga! 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 Matou, autorracha! Matou! Calma aí! Calma aí! Mano, eu vou trocar de arma! Não quero peste de AW não! Vai! Tomar na cara do craco! Lá vai, racha! É zero! Meu Deus, mano! Olha o cara aí, ó! Olha o cara aí, racha! 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 Nossa, mano! Se ele dá um capa! Graça, não! Tô insano, tô insano de AW. Pula na minha frente, eu te mato! Minha glock, lotada de bala no pant! White horse, tomando do drink mais pant! Tô, 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 deixaram... Tô, tô, tô!